Agora, senhora, a gente pode beber uma coisinha aí pra ficar mais animado a conversa? Um vinho... Ah, bom, eu tô tomando minha aguinha aí, né? Eu posso tomar um vinho? O senhor quer um vinho ou não? Tomo, claro. Toma um vinho? Vamos tomar um vinho então que vai ficar mais animado. Agora, o vinho, ele é um alimento que até faz bem para o coração, mas não pra beber muito, hein? Um vaso no máximo, ou no máximo dois. Bom, vamos tomar um copinho, dá? Eu tomo um pouquinho, porque agora é hora de serviço, eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. O que vinho é? Isso não é vinho. O senhor, dá o seu jeito aí. Ah, entendi, entendi. Eu, cada vez que meu pai mandar fazer vinho, cada vez que ele me mandar fazer, ele me dará o poder para transformar água em vinho. Agora, quando um pecador como tu, não tem poder nenhum, só ele que me dá poder. Entendeu? Ele tem poder, só ele.